Tratamento natural para eliminar pedra nos rins. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você gosta de dicas para cuidar da sua saúde se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber nossos vídeos. Se você está procurando um remédio caseiro para pedras nos rins, hoje você conhecerá duas receitas naturais que você pode fazer em casa e resolverá esse problema. Pedras nos rins ou cálculos renais que se formam nos rins devido a substâncias presentes na urina. O tamanho das pedras pode variar. Elas podem ser tão pequenas quanto grãos de areia ou tão grandes quanto uma pedra. Na maioria das vezes, você pode eliminá-las naturalmente pela urina, mas às vezes é necessário fazer algum procedimento para tirá-las, pois elas causam dor horrível nas pessoas afetadas. Felizmente, existem remédios caseiros para eliminar essas pedras indesejadas. Outra informação importante é beber pelo menos 2 litros de água por dia, evitando sucos artificiais que podem contribuir para a formação de cálculos renais ou pedras nos rins, como é conhecida popularmente. Vamos agora ensinar duas excelentes receitas naturais para remover pedras nos rins. Receita 1 Suco de limão, azeite de oliva e vinagre de maçã. Este é sem dúvida um dos melhores remédios caseiros para eliminar cálculos renais e por fim a terrível dor causada por eles. Você deve misturar duas colheres de sopa de azeite com duas colheres de suco de limão. Essa mistura deve ser ingerida imediatamente, evitando a degustação, pois seu sabor não será muito agradável. Depois disso, tome um copo de água natural. Aguarde 30 minutos e, em seguida, esprema o suco de um limão médio em meio copo de água natural, misture uma colher de sopa de vinagre de maçã e beba a mistura assim que estiver pronta. Repita a receita quantas vezes for necessário. Receita 2 Cebola Esta é uma receita conhecida na medicina popular. Os resultados deste remédio simples são geralmente muito positivos. As pedras se desintegram e são eliminadas sem sofrimento e sem dor. Acompanhe Ingredientes 1 cebola 1 copo de água Modo de preparo Corte a cebola e coloque-a em um copo com a água. Deixe descansar à noite. Na manhã seguinte, quando você se levantar, beba esta água com o estômago vazio. Retire a cebola primeiro, é para beber apenas a água. Faça o tratamento por 15 dias. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas dicas de como se ter bem mais saúde. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Um forte abraço e fiquem todos com os amigos. Um forte abraço e fiquem todos com os amigos. Um forte abraço e fiquem todos com os amigos.